Este hino é mais uma composição minha, que sou eu, o cantor Valmir Cardoso, que traz por título Deus Verdadeiro. Vamos lá? Ele fez descer. Ele vela pela sua palavra, porque ele é fiel. Embaixo na terra e em cima no céu, foi dado a ele toda a força e poder. Nunca existiu alguém que pudesse lhe desafiar. Tentaram um dia teu trono tomar, mas de lá de cima ele fez descer. Quando ele quer, ele faz o mais fraco, o forte desejo. Faz os que estão lá em cima do azeiro. Depois te levanta para todos ver que ele tem todo o poder. Quando ele ordena, o mar se acalma. Quando ele fala, o inferno se cala. Quando ele chama, o morto do túmulo tem que sair. Nem Deus no amor te pode deter. Operando ele, quem vai impedir? Chegou o suor a receba a vitória. Ele está aqui. Nosso Deus é um Deus verdadeiro, não é de brincadeira. Se ele prometeu, pode ter certeza que o seu milagre vai acontecer. Que ele envela pela sua palavra, porque ele é fiel. Embaixo na terra e em cima no céu, foi dado a ele toda a força e poder. Nunca existiu alguém que pudesse lhe desafiar. Tentaram um dia teu trono tomar, mas de lá de cima ele fez descer. Quando ele quer, ele faz o mais fraco, o forte desejo. Faz os que estão lá em cima do azeiro. Depois te levanta para todos ver que ele tem todo o poder. Quando ele ordena, o mar se acalma. Quando ele fala, o inferno se cala. Quando ele chama, o morto do túmulo tem que sair. Nem Deus no amor te pode deter. Operando ele, quem vai impedir? Chegou sua hora, receba a vitória. Ele está aqui. Quando ele ordena, o mar se acalma. Quando ele fala, o inferno se cala. Quando ele chama, o morto do túmulo tem que sair. Nem Deus no amor te pode deter. Operando ele, quem vai impedir? Chegou sua hora, receba a vitória. Ele está aqui. Chegou sua hora, receba a vitória. Ele está aqui. Chegou sua hora, receba a vitória. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui.